Um motorista foi esgatado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal na BR-116, trecho conhecido como Serra do Honório. Segundo a BR-F, o homem ficou preso às ferragens depois de uma saída de pista, seguida de um tombamento. Fantônio Pesso e Vitor Kui conversaram com o inspetor Marcos Roberto Lopes e, claro, tem uns detalhes aqui no telão, Jarão. A Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone salvou a vida de um motorista de uma carreta bitrem. O motorista perdeu o controle. Vamos conversar com o inspetor Marcos Roberto. Marcos, que esforço vocês fizeram para salvar a vida desse motorista? Foi um trabalho muito gratificante, em razão do resultado. Nós estávamos, felizmente, a viatura estava em uma operação relativamente próxima ao local do acidente. Quando tomamos conhecimento, deslocamos de imediato. Chegamos lá, deparamos com vários motoristas que haviam parado seus veículos, seus caminhões para ajudar a retirada desse condutor. Estava ele e a sua esposa. A esposa foi retirada por esses motoristas, porém, o condutor deste veículo acidentado ficou preso às ferragens. Não conseguia sair do veículo, as suas pernas estavam imprensadas na lataria e o seu peito estava sendo comprimido também pela lataria. Aguardamos a chegada do SAMU e do Bombeiros, mas não tínhamos tempo para isso. E, enfim, improvisamos e, com a viatura, a gente fez algumas tentativas e, na segunda, deu certo. Conseguimos aliviar a pressão que o motorista sofria. Ele conseguiu respirar com maior facilidade e conseguiu aguardar a chegada do SAMU, do Bombeiro, que, felizmente, retirou esse motorista com vida. E ele foi encaminhado para o hospital daqui de Itoflotão, no Hospital Santa Rosália. O senhor consegue se lembrar qual foi a última vez que o senhor passou por uma situação tão delicada como essa? Não, não consigo. Uma vez que eu fiquei bastante tempo no serviço administrativo, fazia muito tempo que eu não tinha um contato direto, assim, na salvar um motorista. Mas essa é a rotina do PRF. Às vezes, tem que improvisar para poder salvar uma vida. Com certeza. É a rotina que as pessoas, muitas vezes, não tomam conhecimento, não têm conhecimento, mas faz parte do nosso trabalho. E o que aconteceu nesse acidente, Marcos? Ainda está sendo investigado, em razão das lesões do motorista, ele está com bastante dores, principalmente nas pernas. A gente não quis entrevistá-lo antes dele fazer uma cirurgia, caso necessário, né? Mas, a princípio, ele estava fazendo uma curva direita, era uma descida relativamente ígrima. E ainda não se sabe a razão, ele perdeu o controle, invadiu a contramão, bateu no barranco, tombou e saiu chiando sobre a pista. Derramando, inclusive, grande parte da carga sobre a pista. Agradecer ao inspetor Marcos Roberto. Esse é o trabalho da PRF. Às vezes, tem que se buscar recursos onde não tem, usar a criatividade para salvar vidas de motoristas envolvidos de vítimas de acidente. Fantone Peço, para o Balanço Geral.